Você sabia que se colocar numa posição de gratidão é a nossa maior fonte de poder? É verdade, porque a gratidão faz a gente se ajoelhar e agradecer, conecta a gente direto com Deus. Nada deixa a gente mais poderoso, acredita em mim. Mas eu tô falando do poder sábio, gente, do poder humilde, não do poder arrogante. Porque muita gente relaciona poder com tratar os outros maus, ser ríspido, muito importante pra se quer cumprimentar o próximo. Isso tudo aí é insegurança, é falta de educação mesmo, não é o poder de verdade. Eu tô falando do poder que faz a gente entender que a humildade é o que nos conecta uns com os outros e com Deus. Humildade é quando uma pessoa trata todas as outras como se fossem maiores. Ó, eu tive que passar por muito nessa vida pra entender que gratidão e humildade são os nossos maiores superpoderes. Então, ó, ouçam aqui o velho miozeira, já virem essa chave caso vocês ainda não tenham virado, tá? Então, ó, eu tive que passar por muito nessa vida.